O de Marlene dedica mensagem a todas as mulheres. O de Marlene terá estado a assistir ao filme A Falfron Grace, na Netflix, e aproveitou para dirigir uma mensagem às mulheres. Ponto e vírgula dedicado a todas as mulheres. Sejam independentes, fortes, lindas, aventureiras e destemidas. Começou por escrever o de na seção de Insta Stories, em cima da fotografia do cartaz dessa película. Ponto e vírgula amor próprio acima de tudo, acrescentou ainda à artista que comemorou, no passado dia 19 de março, o 45, ao sobrescrito aniversário. Ponto e vírgula em A Falfron Grace, filme de cerca de duas horas dirigido por Tyler Perry, a protagonista. Grace, assume que assassinou o marido, mas a advogada acredita que a história não está bem contada e parte em busca da verdade.